Música Com unidade camarada eu vou exercer no freestyle Imagina o que é pro arte O que falar do MC vendido Só pra contar o canto escreveu sua parte Só pra relembrar na pegada Você tenta fazer freestyle quase me cagada Vai pra fora do estado fazer sua turnê O Guinho é o terror dos MC Gourmet Você vai apanhar camarada vai pra Turquia se explodir em escambor Porque você é um MC fracassado na Niko Nós é da mesma idade eu faço rap e você só tá pro glamour Você vai apanhar é desse jeito que eu levo eu encaixo Por isso que nessa pegada eu te rebaixo Vai ver o que pro inferno você vai Entre a batalha você e o Orochi campeão samurai Uoooool E aí tinha Guinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Sorte o beat aí no meu Aê Sua véi Entre eu e o Orochi campeão samurai Só que eu te explico nessa ideia você cai O seu rap é lixo, sua ideia aqui tá vago Entre Guinha e Tiago, campeão Tiago Sem maldade, mano, esse cara é escroto Vai vendo que agora você vai beijar o lodo Falou até a Turquia na sala Eu vou até a Turquia, só com a sua cabeça na minha mala Aí, sem maldade, eu já chego de fininho Falando essas fitatrutas, vocês é povinho Aí, sem maldade, isso é escroto Cuida da sua vida, faz o seu corre esquecer a vida dos outros Aí, sem maldade, mano, eu não tô desmerecendo Eu tô fazendo meu corre e não ligando pros outros É por isso que eu tô crescendo Vamos lá, família Barulho pras rimas do Guinho Barulho pras rimas do Tiago Guinho Tiago 1 a 0 Tiago, Tiago Recomeça Vai, Guinho, vai Ei, 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 ei Aí, suave, ó Sem maldade o cara até veio, falou de gourmet Só que agora eu vou te explicar nesse rolê É mó baba, tio, cê é hilário Eu fazendo o corre e você no quê? Criticando em comentário Aí, sem maldade, né, truta vai se fuder Eu faço a rima boa, agora eu explico pro C Aí, sem maldade, eu já faço na track Nas suas linhas, cê escreve na minha vida Enquanto eu falo sobre o rap A diferença Essa aqui é a crença Agora, mano, já vou mostrar a desavença É sempre assim, na levada Aqui também, Zé Povinho, toma salve cedo na quebrada Na moral, sua morte nos propagou Não vem falar de escrever que sua letra Seu papai que pagou Aê, por isso que o Guinho vai te bater Não vem cuidar da sua vida, cê não sabe debater O quê? Sigo meu parça na tranquilidade, botando proposta Você tem que titularizar seu nome, que é o terror das respostas E isso você não deu Meu parça aqui tá faltando Por isso que nessa pegada vai vendo que agora eu vou me ir Voltando, vai vendo meu parça, você tem que tá Falou que como eu não vou crescer Como cê vai crescer com 1,50m Pelo amor de Deus, seu exército é alienação A tela fica quente pra você Solzinho o Darring Rap vai entrar em translação Vamos fazer a votação Barulho para as rimas do Thiago Vamos fazer a votação de novo Barulho para as rimas do Thiago Barulho para as rimas do Guinho Tiago Guinho Bate em volta Guinho começa Quem quer terceiro round daquele jeito? Grito o quê? Sangue Aê família, puxa a vibe Ó, ei Uou, 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 uou Aê Guinho te esmerilha, vai quebrar sua pastilha Vou zoar o playboyzinho cabelo de vasilha Aê É uma tigela Só que eu sou subzero e minhas rimas vão te gelar Falou de 1,50m, mano, sem cultura Eu vou crescer na vida, não crescer em estatura Aê, sem maldade, mano, cê tem que entender Que agora eu vou crescer mandando um bom R.A.P Aê, na moral, mano, deixa que nós prospera Vai crescer na vida como se se encerra Ela agora e nós te cala Cê tá na pausa Guinho vai te matar e é por justa causa Ela não se encerra, mano, esse aqui que é o princípio Porque o combate na mão é um novo início Você não entende, na moral, a minha história hoje é no início E a sua no ponto final Então para de ser careta Não é no início, se é início, comece a escrever suas letras Aê, segundo proceder, não é ponto final Sua mente vai ao orgasmo Atingir o ponto G Aê, tá no ponto G Só que sem maldade agora eu vou explicar pra você Na moral, cê é escroto Eu faço a minha letra quando cê parar de cuidar da vida dos outros Na moral, cê é um vagabundo Engraçado, essa resposta cê já mandou no segundo Aê, eu mostro proposta Sério que você é o verdadeiro terror da resposta Eu mandei no segundo, mano, volta pro Playground E essa vida da letra cê tá mandando nos três rounds Aê, sem maldade, mano, sem picuinha Quer falar merda, então faz o seguinte Me supera nas linhas Eita Então é isso, família Barulho pras rimas do Quinho Barulho pras rimas do Thiago